O Coyote ganhou o sorteio dos Bits, 100 dólares na conta dele. Ele falou, meu sonho é uma faquinha se não for pedir muito. Já tirei uma a uma vez no CSGONET, infelizmente tive que vender por questão financeira. Demorou, a gente vai tentar ganhar a faquinha pra tu sim, meu lindo. PicPay, cupom sonho, 100 dólares, 100 dólares vai virar 140. O Coyote tem duas skins aqui, posso solicitar essas duas pra você, ô Coyoteira? Vou botar essas duas pro teu bolso. E essa AK aqui não tá disponível. Vou deixar ela aqui então, às vezes tu tá querendo ela específica. Eu tinha solicitado, a AK não tem, a Alp veio stat track e eu não queria. 140 doll, vamos lá. Qualquer coisa não é recusa de novo se não for a que tu quer. Ele quer uma faquinha, clã, uma knife. Será que não consegue ganhar essa faquinha na caixa chip knife mini? A chance não tá muito ruim não. Abre 10. Mano, eu vou abrir mais 10. Se não vier nenhuma Alp eu vou dar um tiro nela. Lá no aprimoramento. Veio na primeira, eu devia ter dado tiro. Devia ter dado tiro, ó. 10. Veio a Alp aqui. Veio a Alp aqui. A oportunidade foi aquela hora mesmo. 10. Veio a Alp aqui. Veio a Alp aqui. Veio a Alp aqui. Mais 10. Veio a Alp. Duas Alps. Mais 10. Nenhuma Alp. Maravilha. E agora? 12%. Paga, caralho. Paga. E Caio, parabéns pela luvinha aqui. Eu sei muito, pô. Eu sei muito. Caio, parabéns pela luvinha, ó. Abriu a caixa chip gloves mini. 1,46 ganhou uma luva aqui de 443. Eu sei muito, pô. Eu sei muito. Toma. Pega, pega, pega. Toma a faquinha aqui pra tu, meu amigo. Aí, pô. Aí, aí, aí. Tu já tem luva também? Tu já tem luva? Não tem luva, né? Tenta ganhar uma luva pra tu agora. Uma luvinha. Não pode vir a Alp. Veio duas Alps. Não pode vir a Alp. Veio a Alp de novo. Não pode vir a Alp. Vamos. Isso aqui é como se fosse um skip Red, tá, classe? Se não vier a Alp, a gente tá skipando Red. Pegou a visão? Acho que vocês já entenderam mais ou menos como que é. Ó, veio duas Alps. Três Alps? Aqui deu lucro essa... Não, deu lucro não, né? Praticamente elas por elas. Veio a Alp. Três Alps de novo. Não pode vir a Alp. Não pode vir a Alp. Não pode vir a Alp. Não veio a Alp. Aí eu venho aqui, dou mais um tirinho assim, à toa, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Não veio a Alp. Agora a gente vem aqui, ó. Doze por cento na luva. Pé. A primeira não veio. A segunda. Não veio também. Chegou a faca, tá? Chegou a faquinha. Toma. Não veio. E agora vai ter que ser um tiro de 14. Tá lá, irmão. É faquinha e luvinha, pô. Aqui é o Profit Consciente bem pensado, irmão. Ô, Coyote. E eu vou te obrigar a ficar com essa Alp. Pode pegar a StatTrek pouco usada. Tu vai usar essa Alp aqui, sim. Não tô nem aí. Ah, devolver pro site, você vai acabar fazendo loucura e perdendo essa Alp ainda. E essa Alp aqui, você vai pegar ela também. Tu vai pegar uma... Tu vai pegar uma Neon. Foda-se. Tá lá. Saiu de faca, luva. Ele já tinha uma Alp e uma AK que eu botei pro bolso dele pra ele não ter nem condição de apostar mais. Pra ele botar pro bolso e já era. É faca, luva, Alp e AK e vá. Ah, vamos abrir as caixas grátis aqui dele também. Ah, vai dar pra abrir três caixas dessa daqui. Duas. Então pega mais essa Glock de 15 dólar aqui então, pato, à toa. Com a grana das caixas grátis, à toa assim mesmo. Toma, toma, assim, assim, como quem não quer nada. Como quem não quer nada. As caixas grátis deu ali três dolinhos. Opa. Toma, pagou. Tá lá, então pega. Mais um profitezinho naquele jeitão, ó. Ó, 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 ó. Coisa boa. Coisa boa. Isso é CSGONET, meus amigos. Isso é cupom sonho. 40% de bônus no depósito. Depositamos 100 dólar pro inscrito. Pegamos faca, luva, Glock. É... AK e a Alp ele já tinham no inventário dele, mas foi faca, luva e Glock com 100 dólar de depósito. Tá maluco, velho. Tá maluco. CSGONET com o pão sonho. Esperar chegar agora essa Glockzinha aí e vapo, né? Essa Glock deve vir em qual estado, clã? Qual estado? Aí ele falou, sério, Saulão, eu te amo, te acompanho há muito tempo. Você é lindo. Você é o rei do profite, não tem como. Tamo junto, meu amigo. Ó, chegou a Glock aqui testada em campo. Mano, então agora... Calculadora. Vamos somar tudo que a gente pegou pra ele. 4,63 mais... Essa Alp aqui ele já tinha no inventário, então eu não vou somar, né? Mas aqui tem mais de 200 reais. Mais 265, mais 69. 800 reais na conta dele, assim, ó. Molezinha. Molezinha, molezinha, molezinha. CSGOL.net, o pão sonho. 40% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. Utilizei da estratégia, aqui, ó. A estratégiazinha. Eu vi que aqui, somando o valor da Alp, o Proverble Fair da Alp, mais as facas, dava mais ou menos 12%. Na verdade, dá 11%. Eu arredondei um pouquinho pra cima, 12. E aí eu peguei, 10 vezes que não viesse aqui, dei o tiro lá na faca e veio. No da Luva, a gente teve que gastar um pouco mais, né? A gente teve que gastar 1, 2, 3, 4, 5 tiros de 10 DOL. A Luva acabou que saiu mais ou menos elas por elas, o valor que a gente pegou. Mas considerando que o cupom sonho dá 40% de bônus, isso faz com que o Profit venha. É 40% de bônus de gordurinha pra queimar. É isso, guys. CSGOL.net, cupom sonho. 40% de bônus. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 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 25